Fala galera, estou aqui na feira de capoeiras, mostrando aqui umas bezerrinhas Três bezerrinhas, a dois e cem uma pela outra Propriedade aqui, Ita, tudo bom? Quer deixar algum telefone bagunçado? Isso da hora Diga aí 9647-9640 8187, 8187, dd87 pessoal, valeu viu? Vai lá com Ita As bezerrinhas holandesas, arrumadas Feira de gado de capoeiras pessoal, gado de todo preço E lá vem o gado bravo ali Tá aqui o pessoal do Imperatriz, tá com a gente E é o gado ali, o gado é valente Ó pessoal Boi preto tá ali ó Não sei se vai dar pra vocês verem A três e duzentos Proprietário Tiago aqui ó Tá de contra o sol aqui também Ó pessoal, apareazinha aqui ó Seis e duzentos de César No caso sai a três e cem um pelo outro Melhorou agora a imagem né Amargada ali ó A correria aqui é dão Feira de gado de capoeiras Pernambuco Uma das feiras mais movimentadas aqui do Pernambuco pessoal Ó pessoal, tô na feira das vagas aqui de capoeiras A maioria das vacas que tem hoje aqui é vaca de descarte Tô aqui com a vaca do seu Ailton Eu tô contra o sol aqui mas Só aí o seu pai é de quanto né Dois seiscentos Dois seiscentos Tem uma medida de peso dela não Dez arroba Dez arroba Se o senhor quer deixar algum telefone pra contar Só na feira mesmo Só na feira Ó pessoal, mais uma vaca aqui pra descarte A dois e quinhentos O rapaz pede a doze arroba Ele vende como ela tem Doze arroba E essa aqui é a feira de gado de capoeiras A gente tá na parte aqui das vacas Mas hoje quase não tem Tem muito boi Muito boi, bastante lama Graças a Deus que tem chovido, né Ó pessoal, tô com o seu Gilberto aqui Como eu tenho falado Tem bastante vaca de descarte hoje Tá com essa vaca aqui É uma vaca até arrumada Mas é pra descarte Seu Gilberto, pede quanto nela? Dez setecentos, né O senhor espera quantas arrobas nela? Quatorze Quatorze arroba Telefone pra contato ele não tem, pessoal É só na feira aqui Obrigado, viu? Deus abençoe Ó pessoal Mais uma vaca aqui A média de leite dela é dezoito no dia E Rapaz pede seis e quinhentos nela Tudo bom? Beleza? Ó pessoal O segundo proprietário aqui Ela é de segunda cria Fala aí Simão Simão pecuarista Ó pessoal É uma vaca aí de Quando eu vim da segunda cria Média de vinte e cinco litros Foi vendida sete mil aqui O rapaz acabou de comprar Ó pessoal Uma vaca aqui de doze litros Piseiro ao pé E a pedida aí é seis contos Seis mil reais Ó pessoal Duas nuvidas aqui do seu Manoel São Paulo Pessoal Média de leite de vinte e vinte e cinco litros A pedida aí é seis e oitocentos Semana nosso São Paulo que é de lá de Águas Belas Sempre tá na feira Caso vocês tenham interesse em adquirir alguma vaca dele Entre em contato com a gente E a gente passa o contato dele Uma gira Holanda E a outra com bastante sangue de holandês Todas as duas com as erros ao pé Senhor Manoel obrigado viu Deus abençoe Tudo de bom pro senhor Tudo de bom Ó pessoal Uma vaca aqui já foi negociada O rapaz não passou o preço dela Tá tirando o leite ali ó Aí vou mostrar Mostrar a senhora aqui ó Pra ver que negócio na feira sempre tem ó Ela recolhe o leite aqui né Como é o nome da senhora? É Dalva Dona Dalva Quantos anos a senhora fica aqui recolhendo leite das vacas? Trinta e seis Trinta e seis anos? Trinta e seis anos Tá vendo Trinta e seis anos Aí a senhora faz um queijinho Usa o leite pra beber Queijinho Ó pessoal Na geladeira Pra comer a semana toda E ruim de pouquinho Aí tá certo Toda sexta-feira tá aqui Toda sexta-feira É de feira de gado Valeu Dona Dalva Prazer em conhecê-la viu Igualmente Tudo de bom Sou de Senharó Tiago Senharó? É Valeu Valeu Obrigado Ó pessoal Bezerra aqui ó Duas bezerras Tá meio ruim que o pessoal tá tirando leite ali Como é o nome do senhor? Sotinho Sotinho O senhor é de onde? Paranatama Paranatama, Pernambuco Vão aí pessoal Bezerrazinha O senhor pede é quanto? Seis mil Seis mil Um pela outra Aliás, apareia Seis mil reais Seu senhor Tem já pra mostrar Lembrando Não dá não Telefone pra contato senhor Tem ou só na feira? Só na feira Só na feira Obrigado viu Que Deus abençoe Galera Tamo aqui na feira de capoeiras Tô aqui no curral de Doutor Rui É o famoso escritório do gado Ó o pneu lourado Primeira aqui ó Tudo igualzinho pessoal Coisa linda viu Feito de Rui Que tá lindo o telefone Chega pro luxo A pedida aí é de quanto? Comenta o nome Pessoal de San Aró Pernambuco pessoal Gado muito bom Muito bom mesmo Deixa eu ver aqui com o Rui O preço do gado Rui quanto é? A melourada Dois oitocentos Dois oitocentos Valeu Rui também tá com esse gado aqui pessoal Uma boiada grande Ó pessoal Mais um gado de Rui aqui ó Gado gordo Boiada gorda viu Três novecentos aí Um pelo outro Rui é de San Aró Nosso conterrâneo Tá aqui na feira de capoeiras Toda semana Faz também a feira de Belo Jardim E a de San Aró Cachoeirinha também E é isso pessoal Isso aqui é a feira de gado De capoeiras Ó o tamanho da bicha Grande O movimento aqui é grande Mostrando aqui pessoal Mais um curral Gadinho Nelore aí ó Arrumado Tô aqui com o proprietário Amigo Tiago Tudo bom Tiago? Tiago não Tiago Tiago sou eu A pedida aí é a partir de quantos? Três quinhentos Tem a média de peso deles? No olho assim Tem ideia não? Oito Oito arroba mais ou menos né? Vai pessoal Três e quinhentos Oito arroba Tem telefone pra contato? Só na feira mesmo né? Tá toda sexta aqui né? Os proprietários são aqueles ali pessoal Tiago obrigado viu? Valeu mesmo Feira de gado e capoeiras pessoal Mais um vídeo Faz duas bezerrinhas A venda aqui pessoal Três E quatrocentos Eu tô ótimo E agora aqui, ó... Média de peso aí, irmão, só dizer... Dez arroba. Dez arroba? É. Olha, pessoal, média de dez arroba segundo o dono aí. Três e seiscentos. Uma pedida pelo outro. Opa, que agora ela passou, hein? Quer dizer... É muito mais. É mais eles... Sozinho, que agora ela chegou até aqui. Não, eu tô de olho mal, né? É isso aí. É, chega aí, gente. Aqui é grande, né? Melhorão, de metal. Teamwork major! Olha pessoal, feira de gado de capoeiras Eu tô aqui com o meu primo, Diego Imperatrizense Tá ali Paulinho Dario E aí, mané? E aí, mano Tá ali, ó Aê, Orlando Aê Eu não sei se eu levo essa parte aqui Ou eu levo essa lá ali Tá aqui, pessoal É a gente trabalhando e o povo namorando É bocado Olha ali, pessoal Ali é a feira de vacas Aquela região ali Hoje tinha pouca vaca de leite A maioria de descarte E a feira, tudo que vocês estão vendo aí É urral Eu encontrei nessa feira o amigo Manoel Pinheiro Manda um abraço aí pra Manoel Pinheiro Encontrei também Simão, pecuarista E minha amiga Lucélia, lá de São Bento do 1 Filha de Seu Zezito Ó, pessoal Novilha aqui, ó Algumas já amojadas A 3.200 Ó, pessoal Novilhada aqui, ó Algumas já enxertadas A 3.200 Uma pela outra Essa ali já estão vendidas Essas lavradas aqui Essa, essa e essa Essa girolanda não As pretas E aquela lá, ó Essa aqui E outra menor Tá aí 3.200 Uma pela outra A gente vai interesse Entra em contato aí Que a gente negocia Olha, pessoal A gente tá indo na feira aqui De capoeiras O pessoal lá Assando o gado ali, ó Passaram esse goi branco O movimento aqui é isso, pessoal Olha o tempo, ó O céu totalmente nublado O rapaz com Um gado Uma novilha ali Chinchada na cela, ó Olha aí, ó Do jeito que tá ali E se o cavalo for bom Pra onde ele quiser Leva ela Mas a bicha é meio valente Não é? Mas se o cavalo for bom Não derruba, não Aqui é a verada do gado, ó Chegando aqui na Beleza Udjá, de verada Ó a agonia ali, pessoal Feira de capoeira Essa é a resenha, viu? Mas capoeira Obrigado por assistir.